Pessoal, então em continuidade, vamos ver se eu consigo explicar isso, a questão da indexação, tudo bem? Imagina o seguinte, nós temos aqui 7 períodos, certo? Período do 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então, o 0 contando também como um período. E aí assim, você consegue poupar mil dólares por mês, mil reais por mês, tá legal? Então, você tá aqui, ó, tá poupando mil reais por mês e isso vai pra todos os 7 períodos aqui. Então, o que que acontece? Você, em reais, você está poupando quanto, né? Mil reais por mês lá, ok? Então, aí, ó, nós temos aqui os mil reais que nós estamos poupando por mês. E aí, o que que acontece? Só que você quer comprar dólar, você vai fazer um curso lá no exterior, enfim, você quer comprar dólar. E aí, se você quer comprar dólar, você vê o seguinte, a variação do dólar, por exemplo, eu vou colocar um número fictício aqui, tá? Tá 1 em 50, cada real vale, cada dólar vale 1 real e 50 centavos, tá ok? Então, significa o seguinte, que se você quiser comprar, ó, com os seus mil reais, você quer comprar dólares, você vai, com esses mil reais, você consegue comprar quanto? 666,67 dólares. Tudo bem? Então, eu acho que é assim que acontece. O que que acontece? Se essa é a indexação, só que aí o dólar, você concorda comigo que ele flutua, flutua pra cima e pra baixo? Então, vamos fazer essa flutuação, por exemplo, 10%, 5% pra cima, menos 3% pra baixo, 4% pra cima, menos 7% pra baixo e, sei lá, 2% aqui, ok? Então, pra cada mês, o que que acontece? Em relação ao mês anterior, você teve uma variação. Como que a gente mede essa variação? Se for por índice, a gente faz o seguinte, ó, é 1 em 50 vezes o quê? Vezes a variação 1 mais a minha variação que deu no mês. Tudo bem? Então, se deu uma variação de 10% em cima de 1 em 50, deu 1,65, ok? Então, se eu repetir esse processo, ou seja, se eu repetir essa mesma equação, eu pego como base a indexação, esse número de indexação, vezes 1 mais o quê? 1, a taxa de variação. Eu vou conseguir o quê? Sempre, entendeu? A variação de todos os meses. Ou seja, eu tenho sempre uma indexação aqui, ó, né? Uma forma de indexar. Pra quê? Pra que eu possa transformar isso em valores de dólares aqui, ok? Então, se eu conseguir no meu segundo mês aqui poupar mil, certo? Eu poupei mil reais e eu quero transformar isso em dólar, certo? Só que o dólar sofreu uma variação de 10%. O quanto você vai comprar? Você vai comprar só 606,06 dólares, tá ok? Porque o dólar ficou mais caro, tá? Vamos fazer isso pra todos os meses? Se eu fizer isso pra todos os meses, olha o que aconteceu, entendeu? Eu consegui juntar aqui, ó, dos meus 7 mil reais aqui, ó, eu vou conseguir juntar quanto? Em dólar, certo? Em dólar eu vou fazer essa somatória, tá bom? Então, olha só, o que que acontece? Soma. A somatória desses valores vai dar esse valorzinho aqui, hein? 1, 2, 3 e vamos ver quanto que está dando. Aqui, vamos ver, ajustar as casas decimais. 4.236 dólares. Olha, em reais, você teria juntado quanto? 7 mil reais, ok? Mas, devido a uma questão de indexação, de flutuação, certo? Você consegue juntar somente, opa, peraí. Se fosse, entendeu, constante, entendeu, esses, essa taxa de variação, o que que acontece? Você conseguiria 6.667, vezes 7 períodos, daria quantos dólares? Vamos dar uma olhada. Daria 4.666, e não 4.236 dólares. Tá legal? Então, pra que que eu começo a usar isso? Pelo seguinte, imagina, vamos fazer um dólar aqui, ó, o S$, aqui, ó, né, o SD acumulado. Acumulado. O que que acontece? Eu vou acumular, porque eu vou querer acompanhar a minha poupança aqui, né, o meu pé de meia pra eu fazer a minha viagem aqui, tá ok? Então, eu fazendo aqui, o meu pé de meia, pra eu poder fazer a minha viagem, o que que acontece? Num mês eu tinha, num mês eu tinha 6.667, aí depois eu comprei mais 600 dólares, tenho 1.200, 1.800 e assim por diante. O que que acontece? Você concorda comigo que se eu quiser ir acumulando em real aqui, eu vou ficar meio doido? Se eu falar, não, eu vou acumular tudo em real e na hora que eu quiser, ou se der certo, eu vou lá e compro tudo em dólar? Tá legal? Então, se você tem essa pretensão, olha só, se eu pegasse, ao invés de ir comprando, eu ia comprando aqui durante esses, ia juntando aqui em real, né, durante esses 4 meses aqui. Quanto que daria? Daria, né, essa soma aqui, daria, daria quanto? 4.000 reais. 4.000 reais, vamos converter pra dólar, ia acontecer o que? Ia ser 4.000 reais dividido por 1,68, tá? Quanto que você ficaria? Ficaria com 2.300 dólares, né, 2.380 dólares. Dá uma olhada no que que aconteceu, né? Quando, como você foi comprando passo a passo no mercado, né, você ficou com mais dólares, né, isso menos isso aqui. Isso aqui, você ficou com mais 64 dólares, que significa o que? 64 dividido por esse valor aqui, você ficou com 3% a mais, opa, você ficou com... só um minuto aqui, pessoal, né, você ficou aqui com uma porcentagem, entendeu, de 2.72 a mais de dólares só nessa brincadeira. O que que nós queremos dizer com isso? Usar a indexação, você consegue trazer o dólar pra qualquer momento. Se você conseguiu isso, vamos converter esse dólar aqui, ó, fala, olha, você tá comprando dólar, tá comprando, tá acumulado, e aí você precisa converter, entendeu, novamente, esse montante em dólar em reais. Então, você vai pegar esse valor aqui e multiplicar por 1.68, você concorda comigo? Então, dá 4.108 reais. Olha que coisa interessante. Se aqui deu 4.108 reais, você consegue, ponto a ponto, falar, olha, o quanto que é o montante que você tá juntando em dólar aqui, você converter pra real, ok? Por quê? Porque tudo isso está indexado, tá? Tá em moeda de poder aquisitivo que é igual, ou seja, se é só em dólar, não consigo juntar dólar com marco, com uma série de outras moedas. Então, a forma de a gente pegar e conseguir fazer a normalização é indexando, tá bom? E aí, na hora que a gente indexa, a gente consegue fazer qualquer conversão a qualquer momento, tá legal? Do que eu pegar cada um desses pontos, entendeu? Cada um desses, e aí eu fazer a conversão novamente desses aqui, cada um desses pontos, entendeu? Eu vou fazer e faço tudo de uma vez, ok? Com uma simples operação. Eu espero que isso ajude, né? Então, quando nós vamos fazer essa conversão pra dólar, a gente faz uma indexação. Será que se a gente fizer isso pra juros, pra taxa de juros é a mesma coisa? É a mesma coisa, pessoal. Se eu colocar aqui, essa variação não foi do dólar, foi de selic, por exemplo, né? Essa variação, todas as variações aqui de selic, entendeu? Já tá tudo pronto, certo? E isso em, aqui, uma moeda selic acumulada, por exemplo, selic acumulada. Na hora que eu quiser saber aonde que está, quanto que está valendo o meu dinheiro, vai ser o quê? É só multiplicar pelo indexador. Ah, eu quero colocar aqui, eu não quero colocar selic, eu quero colocar IGPM. Entendeu? Então, coloca em moeda de IGPM acumulado. E aí, você só multiplica o quê? Eu quero voltar pro original, então eu volto pro original como? Pegando qualquer número, certo? Pegando esse 30.17 aqui, multiplicado pela minha indexação, eu tenho aqui, ó, 5.273 reais. Então, a qualquer momento. Então, pela indexação, gente, independente do que você quiser, você coloca aí a indexação que ela faz a conversão automática e leva esse dinheiro todo, entendeu? Pra qualquer momento. Fala, ó, eu quero todo esse montante aqui, o quanto que ele vale hoje, por exemplo. O quanto que valeria, o total que eu teria lá no final com a minha projeção, quanto que valeria em moeda de hoje? Valeria os meus 7 mil aqui, eles valeriam 6.353. Ah, e quanto que valeria, por exemplo, no terceiro mês? Esse terceiro mês, seriam esses 4.335, vezes a indexação daquele mês, seriam 7.717. Ok? Então, dado essa situação, você consegue acompanhar, entendeu? Como que as variações podem influenciar no seu momento de conversão. Tá legal? Então, é através dos índices. Espero que tenha ajudado. Pessoal, se não compreenderam, por favor, voltem e pratiquem esses exercícios, porque isso ajuda demais nas nossas aulas de gestão financeira. Tá legal? O valor do dinheiro no tempo. Um abraço e até mais.